Nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma de você ganhar pelo menos R$50,00 por dia na internet. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma forma de você ganhar uns R$50,00 na internet. Lembrando que o resultado ele varia de pessoa para pessoa, então tem pessoas que ganham R$500,00 por dia, tem pessoas que ganham R$100,00 por dia, R$1.000,00, algumas ganham R$5,00, ganham R$10,00. Então vai depender muito de você seguir as estratégias que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, viu? Lembrando que eu vou ensinar para você as estratégias que eu utilizo, então eu não vou desconder nada, exatamente o que eu faço para poder ganhar dinheiro e eu vou ensinar vocês aqui passo a passo. Então é importante que você assista o vídeo todo até o final e preste bastante atenção. Se você não entender, volta esse vídeo, assiste ele quantas vezes for preciso para você saber aí as estratégias certinho para você ganhar dinheiro, beleza? E se você gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Também tem uma lista VIP do Telegram, é gratuito, o link está aqui abaixo na descrição. Na lista VIP do Telegram sempre envia as novidades do canal, de sites, aplicativos que eu estou testando também, viu? Então faça a parte lá que é de graça e você fica por dentro aí de formas novas de ganhar dinheiro na internet. Beleza, pessoal? O link para você cadastrar no site ou baixar o aplicativo que você pode optar, é o primeiro link que está aqui na descrição. Mas não clica no link agora não, assiste o primeiro vídeo para você entender como funciona. Depois que você clicar no link, você vai para a página oficial do canal, rola a página até o final, clica em cadastre-se no site ou baixe o app, está escrito de amarelo lá bem grande. E aí você vai colocar aqui o seu número de telefone, depois você clica em OTP. Feito isso, aí você coloca aqui o código que você vai receber no seu SMS, tá? No seu celular. Depois você cria uma senha, esse último código deixa como está e clica em registro. Depois que você fez o registro, você vem direto para esta página aqui. Veja aqui que eu tenho um saldo disponível de R$1.155,4. Então esse é o saldo que eu tenho disponível aqui, que eu vou trabalhar com ele dentro da plataforma, viu, pessoal? Mas aqui o que acontece? Para você começar a trabalhar na plataforma, você tem que fazer uma recarga, viu? É necessário você fazer uma recarga para você trabalhar com ela. Todo site ou aplicativo que tem um grande retorno, ele vai exigir que você faça investimento, tá, pessoal? Tem site ou aplicativo aqui no canal que você não precisa investir nenhum centavo. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em carteira e recarregar. Aqui você escolhe um valor de pelo menos R$10, pode ser o valor que você quiser, e você faz a recarga via Pix, cai praticamente instantâneo aqui, leva uns 15 segundos para o valor já cair na plataforma. Eu não vou fazer recarga agora porque eu já fiz a recarga, já mostrei vocês aqui no canal eu fazendo a recarga, né? Lembrando que o valor que você vai colocar, você tem que colocar aquilo que está dentro das suas condições. Então eu fiz por minha conta e risco, então se você fizer, faça por sua conta e risco também, só você sabe das suas condições. Então a primeira coisa que você vai fazer para ganhar dinheiro com esse aplicativo, essa aqui é o Win. Nesse aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês a estratégia que eu utilizo, tá? Aqui, ó, você vai escolher uma cor verde ou vermelha, se você acertar a cor você ganha. Então o que acontece, olha aqui, ó, veja que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vermelhas e a oitava foi verde. Ótimo esse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui perfeito que eu quero mostrar para vocês. Eu sempre espero aparecer sete da mesma cor. Então apareceu aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vermelhas. Então o que eu faço? Aí eu venho aqui, ó, na verde, ó, agora nos últimos 30 segundos não tem como você fazer aqui a jogada, tá? E como apareceu aqui sete vermelhas, eu venho e entro para uma verde e aí eu tenho vitória. Então eu vou mostrar para vocês como fazer. E se aparecer sete verdes, aí eu entro para uma vermelha. Então é assim que eu faço, tá, pessoal? Foi perfeito esse exemplo aqui, ó. Então aqui, ó, ele está finalizando aqui. Aí ele já vai liberar para poder fazer uma nova jogada. Então vamos, ó, liberou. Então suponhamos que não tenha aparecido esse verde. Então eu venho aqui no verde, por exemplo, escolho o valor, tá? Então eu posso colocar o valor que eu quiser de no mínimo um real aqui, mas eu escolho o valor. Então, por exemplo, aqui se eu colocar cem reais, tá? Por exemplo, se eu acertar eu ganho noventa e cinco reais, que é noventa e cinco por cento do valor que você coloca, viu? Então se você colocar um real, noventa e cinco centavos. Sabe, e se eu perder? Então suponhamos que você colocou dez reais. E aí apareceu sete vermelhas aqui e a oitava apareceu vermelha de novo. E aí você perde. Então a próxima você vai na verde novamente e coloca o dobro. Porque aí você recupera os dez que você perdeu e ainda tem lucro, viu? Então se acontecer, na próxima você coloca o dobro. E aí eu faço só até oitenta. Por exemplo, se eu começar com dez, eu faço só até oitenta. Se eu começar com um real, eu faço até oito, tá? Então se eu começar com cem reais, eu faço até oitocentos. Então é assim que eu faço aqui, tá? Esse é o jeito que eu utilizo para poder ganhar dinheiro. Essa é uma das estratégias. A outra estratégia, deixa eu ver se tem algum exemplo dela aqui. Por enquanto não tem. Aqui é uma que eu utilizo muito também. Essa daqui, veja que está aparecendo muito verde. Então eu entro para vermelha. É uma probabilidade muito grande. Outra estratégia que eu utilizo bastante é o seguinte. Vamos supor que aparece alternado. Então vamos supor que aparece verde, vermelha, verde, vermelho. Então, por exemplo, apareceu sete. Aí começa verde, vermelha, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Então se apareceu sete alternadas, se a última for verde, eu entro para outra verde. Entendeu? Se a última for vermelha, eu entro para outra vermelha. Para quê? Para quebrar a sequência de alternados. Então é assim que eu faço, tá? São essas estratégias aqui que eu utilizo. Deixa eu voltar aqui para você entender. É só a estratégia aqui que eu utilizo para ganhar dinheiro. São essas três. Eu espero aparecer sete verdes e entro para uma vermelha. Eu espero aparecer sete vermelhas e entro para uma verde. Ou então sete alternadas. E a última cor que der, eu entro aqui. Deu a última vermelha? Eu venho aqui em vermelha, coloco o valor que eu quero, por exemplo, dez reais, por exemplo. E aí eu clico em confirma, viu? Você sabe, se aparecer verde, se aparecer vermelho, no caso você colocou vermelha, para aparecer duas vermelhas juntas. E aparecer o verde, aí a próxima você entra para verde. É sempre igual a última cor, tá? Então essas aqui são as estratégias que eu utilizo para ganhar dinheiro. Outro jogo também que eu ganho dinheiro para caramba, esse aqui é o Aviator. Nesse daqui, pessoal, você coloca um dinheiro aqui embaixo. Então eu vou fazer aqui, só para mostrar a vocês, tá? Eu não vou usar nenhuma estratégia aqui. Eu sempre espero eles, aqui ó. Vou colocar um real, por exemplo, e clico em confirma. Beleza, ok. Agora ele está reiniciando e ele vai começar a subir e multiplicar meu dinheiro. Assim que ele começa a multiplicar, olha aqui ó. Subiu, multiplicou e eu já clico em saque. Olha lá, ganhei vinte e nove centavos. Porque eu coloquei um real. Sabe, mas por que você não esperou? Porque agora ele poderia estar multiplicando duas vezes mais, três vezes mais. Por quê? Porque eu nunca sei quando o helicóptero vai desaparecer. Porque se ele desaparecer e se você não tiver saído aqui da operação, você perde o valor. Então você tem que sair antes dele fugir, tá? Dele sumir aqui. Veja que está multiplicando. Se eu estivesse colocando cem reais, vai colocar cem reais e deixado. Uma hora dessa área ganha setecentos reais. Então olha para você ver, setecentos reais em poucos segundos. Então é proporcional ao valor que você coloca, viu? Bem proporcional ao valor, tá? Então é importante aí que você, ó, tá vendo que ele sumiu? Então você tem que sair antes dele sumir. Só que a gente nunca sabe quando ele vai sumir. Então você, o que faz? Faz como eu te falei para vocês aqui, ó. Coloca o valor que vocês querem aqui, de no mínimo um real, claro. Clica em confirma. E assim que ele começar a subir, você já saca o valor e já ganha aí um valor. Beleza? Então, ok, pessoal. Também eles têm aqui um grupo do Telegram, viu? Nesse grupo do Telegram, lá eles enviam previsões aqui, ó, desse win. Aqui, ó, que você vai aparecer bolinha verde ou vermelha. Mas aí fica a seu critério. Então eu vou deixar aqui, quando você for o primeiro link na descrição, lá na página do canal, lá vai ter o link do grupo do Telegram deles, viu? Então se você quiser entrar lá e seguir as previsões deles, aí fica a seu critério, tá? Eu não sigo previsão. Eu faço aqui dessa estratégia que eu mostrei para vocês. E outra forma de você ganhar dinheiro é o seguinte, você clica aqui em Minhas. Aqui você clica aqui, ó, em Promoção e você vai ter o seu link de afiliado. Toda pessoa que você convidar e cadastrar com o seu link, você ganha um valor, tá? Então, e tudo que a pessoa girar aqui também dentro do aplicativo, você ganha um valor. Caso você queira baixar o aplicativo, só você vir aqui em cima e baixar. Mas a interface é a mesma de você usar no navegador, viu? Então, se você pode convidar, se você quiser, não é necessário convidar para sacar, viu? Mas aí é o seguinte, para você sacar, você clica em Carteira. Antes de clicar em Carteira, você tem que clicar aqui em Dados Bancários e adicionar todos os seus dados bancários. Lá com o seu Pix, porque ele vai te pagar via Pix. E aí você vem em Carteira e clica em Retirada. Aqui em Retirada, basta você inserir o valor que você quer retirar, selecionar os dados bancários que você cadastrou, o nome do banco, colocar sua senha e clicar em Retirada. Em mais ou menos uns 15 minutos, a meia hora, esse valor já está na sua conta via Pix, viu? Se a demanda de saque estiver muito alta no site, tem dia que muita gente vai fazendo saque, pode levar umas duas horas para esse valor cair, mas sempre cai no mesmo dia, pode ficar tranquilo, viu? Às vezes, raríssimas vezes, cai no outro dia, mas paga muito rápido, né, pessoal? Um site que pague no mesmo dia ou um dia, paga muito rápido, viu? Mas eu quero aconselhar você, se você for utilizar a plataforma, utilize com consciência. Se for colocar dinheiro, não coloque um dinheiro que você não possa, tá? Tem gente aí que tira dinheiro de comprar fralda do vídeo para colocar em sites. A pessoa dessa é doente, né? A pessoa dessa não tem nem cabeça. Então, não faça isso, não seja irresponsável. Se você for fazer investimento, faça por sua conta e risco e aquilo que está dentro das suas condições. Beleza, pessoal? Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim um site, um aplicativo que está pagando certinho. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!